Porque a maioria das fofocas, assim, 90% é mentira, então é ótimo, porque aí realmente ela fala o que quiser, gente, desculpa, minha vida é outro lugar, tô fazendo outras coisas, tipo, a primeira que saiu, né, tava falando eu e do Loreto, a gente é muito parceiro, muito amigo, e rolou numa festa da nova vida, tipo, a gente tava viajando pra Diamantina, e aí a galera tava tocando no hall do hotel, assim, tocando música, a gente tava meio que se divertindo, tinha acabado de descer do meu quarto, aí não tinha cadeira pra eu sentar, Aí eu fiquei em pé atrás do Loreto do grupo, sei lá, de alguém do lado, aí o Loreto, senta aqui, eu falei, não, véi, daqui a pouco eu pego uma cadeira, ele, não, vem, não sei o quê, aí eu sentei, alguém fez um stories, eu levantei na sequência e peguei uma cadeira, alguém trouxe uma cadeira, foi, tipo, uma coisa, tipo, muito aleatória, e aí, ai, protagonista da nova novela, você explica com o Loreto, não sei o quê, e aí eu ri muito, falei, gente, que loucura, parece Black Mirror, aí eu mandei pros meus pais, e a gente mesmo ri, a gente ficou assim, ah, primeira fake news da Larissa, Estamos aqui no dia do último capítulo de No Rancho Fundo, eu com o Felipe Pavão, e a gente não poderia estar melhor acompanhado do que com a quinota, protagonista de No Rancho Fundo, Larissa Borchino, muito especial conversar com você hoje. Ai, gente, eu agradeço de coração por essa abertura, pra gente ter essa conversa, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, e eu espero que o público, os telespectadores que acompanharam a gente também gostem dessa entrevista. E eu já quero começar assim, tentando tirar um spoiler de você, a gente sabe que a quinota e o Arthur vão ficar juntos no final, né, eles são um casalzinho ali, tá tudo encaminhado pra isso, mas o que a gente pode esperar desse final feliz, o que você pode contar assim um pouquinho mais pra gente? Ah, eu acho que tem a surpresa que até onde a gente tá assistindo, a quinota tá grávida, né, então começa-se uma família a partir daí, e eu acho que essa inserção de um novo membro na família, né, porque a família da Leonel e o Moeiro é enorme, cheia de irmãos agregados, e aí chega mais alguém pra somar, então eu acho que isso é o plus ali dessa virada da quinota, um spoiler assim, que todo mundo já sabe que ela tá grávida. Um spoiler, um spoiler, um spoiler. Ah, mas a gente vai ter momentos fofinhos, talvez, com essa criança, vai ter alguma... Ah, espero que sim, né? E a quinota, né, agora a gente chega no final de uma novela, a gente pode olhar pra trás, né, e ver tudo, o arco que foi construído da personagem, e a gente sabe que novela é um trabalho longo, né, que exige muito da gente durante um ano inteiro, e eu queria saber que, porque a quinota te fez, como primeira protagonista, vivenciar muitas emoções, né, teve cena de briga, de sexo, de emoção, de surpresas, reviravoltas, qual desses momentos te desafiou mais? Cara, eu acho, Felipe, que a construção de um personagem nessa dimensão que é a novela pra um ator é muito surreal, assim, porque a gente acaba vivendo 80% da nossa vida enquanto o personagem, porque eu passava muito mais tempo gravando, muito mais tempo dentro do estúdio do que, de fato, com a minha vida pessoal. E a quinota, de alguma maneira, ela, por ser a mocinha protagonista, ela tá dentro de vários núcleos e conflitos da história. Então, é igual você falou, ela vai ter várias nuances de brigas, romance, alegria, raiva, tristeza, melancolia, ela passou por tanta coisa, eu acho que o desafio maior é entrar de verdade em cada nuance que ela tem, assim, porque ela é um ser humano, é como se fosse, ela realmente é um ser que a gente constrói, que tem sua individualidade e fazer tudo com muita verdade, assim, tem conflitos da quinota que até eu ficava, ai, será, tipo, você começa a pensar assim, a personagem não ia fazer isso, não, mas ela tá fazendo, ela vai fazer, e aí como é que você cria isso? Então, mesmo você, às vezes, não tendo tanta convicção, você tem que encontrar algum jeito de fazer, porque autores escreveram, e é muito diferente de fazer uma série, porque na série eu já tenho tudo dado, eu sei o que eu vou gravar do início ao fim, na novela eu vou descobrir semanalmente o que eu vou gravar, o que eu vou acessar em mim pra trazer aquilo. Então, o desafio é você estar muito disponível, sem ser o prendimento enquanto também criador, e entrar na brincadeira, tem que se jogar. Eu acho que uma das cenas mais difíceis pra mim de fazer, enquanto atriz, e achar isso, é quando ela termina com Arthur, porque ela termina por um motivo específico, né, por ela, ela se sentiu traída por ele e magoada, e a princípio, lendo, eu fiquei assim, ah, ela não pode ter, eu fiquei querendo que ela não terminasse por isso, eu, Larissa, como telespectadora, mas eu entendo a qunota terminar por aquele motivo, porque dentro do universo dela, em algum lugar, aquilo fazia muito sentido, porque ela ficou magoada, ela não queria que o Arthur tivesse escondido a relação do pai com a Deodora, e ela se sentiu traída de confiança, e eu fiquei meio, hum, não, mas na hora de fazer, foi muito legal, eu e o Túlio, a gente foi criando essa parceria, e ficou muito verdadeiro, dentro daquela concepção ali, é real. Então, eu acho que tem desafios, às vezes, mas que a gente, enquanto ator, vai ter os nossos, a gente, espectador, vai julgar, mas a personagem, ela faz, ela sente mesmo, então é meio que entrar na brincadeira. Ela é a nossa Julieta do Sertão, né? Ela é a nossa Julieta do Sertão, ela é muito, porque ela é romântica, ela é heroína, idealizadora, assim, tem pensamentos elevados de moral e ética, mas ela é muito do Sertão, assim, então ela também tem essa matutícia, assim, ela tem essa robustez de raiva, de alguns sentimentos não tão lapidados ainda, de alguma forma, né? Esses dias, essa semana, ela cuspiu na cara da Deodora, teve um capítulo aí, eu fiquei, assim, pra gravar, eu tô assim, ai, desculpa, Débora, desculpa, não, olha, nunca eu cuspi na sua cara, tipo, fiquei morrendo de vergonha, mas a personagem pediu, né, fazer o quê? E aí você falou já de elenco, falou de 80% da vida com quinota aí no tempo de gravação, e eu queria te perguntar isso mesmo, o que você leva da quinota agora pra sua vida? Eu sei que no elenco vai levar várias amizades, que a gente vê vocês muito unidos, mesmo depois que acabou a gravação e vocês estão postando story, tava no restaurante do Loreto essa semana, então, além das amizades, o que mais você leva da quinota pra sua vida? Cara, a gente não sabe falar tchau, isso é um fato, a gente tem um grupo, né, e todo mundo assim, e aí, gente, vamos fazer o quê hoje? Vocês estão no Rio? Vamos ver uma peça? Cada dia a gente quer se ver. Então, assim, o elenco, graças a Deus, deu muita sorte de ter esse encontro com essas pessoas tão amáveis e tão parceiras, assim, a gente, cara, foi um set muito tranquilo. Pensa, gente, a gente trabalhou seis vezes na semana, durante nove meses, com 40, assim, com uma equipe de 200, 300 pessoas e um elenco de 45 atores. E essas pessoas se darem muito bem é uma coisa muito rara de se ter, assim, nessa vida. E a gente conseguiu, foi um trabalho tão prazeroso, tão gostoso de fazer, e a gente realmente se diverte muito junto, a gente brinca muito. Então, eu até vou viajar agora com a Clara Moneck e com a Andrea Bach também. Uma das coisas que eu mais aprendi com a Quinota foi uma sensibilidade no olhar, sabe? Ela é muito genuína com as coisas e ela tem sentimentos meio primários, às vezes, de impulsivos, eu diria. Acontece alguma coisa, ela não pensa muito, ela já reage. E eu acho que isso é... Eu sou muito racional. Acontece alguma coisa, aí eu vou pensar, eu vou confabular, aí eu vou criar hipóteses. Tipo, eu sou muito do mental. E a Quinota, ela não é tanto assim, ela reage instantaneamente às coisas, ela é muito sensível e muito genuína. E eu acho que isso é um aprendizado, porque às vezes me falta essa impulsividade de vida. Às vezes me apaixonar e ir, sabe? Me jogar. De querer um trabalho, um desejo e vai, uma viagem e vai. A Quinota, eu acho que ela é muito assim, ela é tipo, vamos, vamos resolver, vamos. E eu acho que isso é uma coisa que eu tô pegando dela. E eu acho que, enquanto outras coisas, eu acho que eu trouxe a maturidade para a Quinota. Ao longo do arco dramático, né? Ela começa muito menina ainda. E ela vai passando por esse amadurecer, principalmente em relação à troca dela com a Zéfa Leonel. E no final da novela, ela já chega uma mulher, né? Uma jovem mulher mais madura. E eu acho que isso é uma coisa que eu trouxe para ela, assim, de alguma forma, da minha pequena vivência enquanto jovem mulher no mundo. E a gente vai falar muito de, ah, é reta final, desfecho, olhar para trás, né? Fazer um balanço. E antes da novela estrear, teve até uma polêmica ali com uma certa foto que vazou, que nem era para ter sido mostrada. Que não estava finalizada, né? E as pessoas criticaram antes de ver. Eu acho que agora, com esse final todo, vocês deram uma resposta a essas pessoas precipitadas, não é? Definitivamente, Filipe. Assim, aquela foto, o contexto dela é porque quando a gente vai começar uma novela, o nosso diretor artístico, no caso o Alan Wittemann, que é maravilhoso, um superdiretor, assim, incrível de trabalhar com ele mesmo. O Alan é muito generoso, muito amoroso. A equipe dele é muito unida. Ele trabalha de uma forma muito horizontal, que eu nem nunca tinha presenciado na minha vida, né? Parece meio utópico, mas o Alan consegue, de fato, fazer com que todo mundo se sinta bem no set. Inclusive, a gente tem um grupo de toda a equipe, com os atores e equipe técnica. E várias pessoas da equipe técnica mandam mensagem, áudios no grupo, agradecendo, emocionados, assim. O trabalho é muito legal. E aquela foto, ela é do teste de paleta, que, para quem não sabe, quando a gente vai começar uma novela, alguns diretores fazem isso, que é um teste de cor, de texturas. Então, a gente tinha várias paredes da casa da Zé Faleonel, de aquela rosa, aquele verde, estampas do hotel, para ver se os nossos figurinos e as nossas caracterizações, maquiagem, cabelo, fariam sentido naquelas cores. Então, era um estudo visual e estético da novela. E aquelas fotos eram de estudo de imagem. Então, não era uma foto de mídia, era uma foto de estudo. Aquilo não estava fechado, não estava nada. Não tinha iluminação. Aquela foto não é para aquilo. E aí, eu não sei como aquela foto vazou. E, realmente, as pessoas caíram em cima, mas porque também não era uma foto de divulgação. E não era uma foto pronta. Era uma foto de estudo, de artístico, de imagem, de cor, de textura, de tons. Enfim. E aí, foi um erro, um equívoco, né? Aquilo ter vazado. E aí, realmente, as pessoas caíram em cima. A gente até entende, assim, dentro de algum contexto. Mas eu acho que a novela, ela não reforça esses estereótipos negativos que, infelizmente, a sociedade coloca em cima do Nordeste. Acho que a novela, pelo contrário, ela traz tanta riqueza cultural, tanta força. É uma linguagem, obviamente, uma novela das seis. Não é uma novela das nove. Porque a novela das nove trabalha com temas realistas, de certa forma. A novela das seis, ela pode ter uma linguagem mais fabular, uma linguagem um pouco mais fantástica. E a nossa novela, ela tem essa linguagem. Olha o prefeito Sababodó, né? Imagina. Obrigada, obrigada, obrigada. Tipo, é uma palhaçada, de certa forma, né? Uma brincadeira. Uma brincadeira com muita crítica social, né? Crítica a vários prefeitos, enfim. Então, a nossa novela trabalha com determinados arquétipos que englobam mais coisas. Mas é porque é da linguagem do gênero também fantástico, de alguma maneira. É uma novela que trabalha com outro tipo de linguagem. Então, há pessoas que vão criticar, mas são pessoas também que, desculpa, estão meio leigas aí no assunto, assim. Porque a novela, ela... Inclusive, a nossa audiência no Nordeste é muito alta. Em Recife, a gente bate, às vezes, 30 pontos, 31 pontos, 29 pontos. É uma média que a gente tem normal. Então, assim, o tanto de telespectador que tem, o tanto de mensagem de pessoas nordestinas que eu já recebi. Assim, minha família é de Caruaru, interior de Pernambuco. E, assim, eu recebo muita mensagem da minha família lá e de amigos dos meus parentes, sabe? Que mandam áudio, não sei o quê. Então, há uma... As pessoas a quem realmente interessa, porque a maioria que criticou também era muito a galera do Sudeste de São Paulo, sabe? Então, também acho que a galera que realmente interessa e que de quem a gente estava ali pegando alguma realidade para falar sobre, eles super abraçaram a gente. Então, acho que isso também já é uma resposta, né? Acho que, como o Felipe falou, o sucesso da novela é essa resposta, né? E é tanto sucesso essa novela nas redes que eu já tenho visto muitos pedidos de uma trilogia aí, né? Porque começou lá em Mar do Sertão, aí o Mário trouxe alguns personagens para No Rancho Fundo e eu já vi algumas teorias aí, que é parte 3. Eu queria saber de você, se você toparia voltar com uma quinota em uma outra novela e até se é um desejo pessoal seu voltar, né? Cara, muito engraçado. A gente também pediu. Na festa final, a gente, tipo, não acaba, vamos fazer 3, a terceira. Porque eu acho que não só pelos personagens, mas o clima de trabalho é tão gostoso, é tão saudável, que dá vontade de você continuar num trabalho que te faz bem. Eu acho que mais do que até a história ou a narrativa, óbvio que é muito gostoso fazer, a narrativa é ótima, o roteiro, o Mário escreve lindamente com a equipe dele, as palavras que eles escolhem. O Mário é um autor delicioso de trabalhar, porque é tudo muito poético. Eu decoro a vírgula do Mário, porque é zero vontade de mudar aquele texto, sabe? É uma poesia, é uma obra, isso não vai mudar. Então, eu acho que todo mundo estava assim, ah, não, não acaba, vamos fazer a 3. E é óbvio que se tiver uma oportunidade dessa, vai ser sempre um prazer trabalhar com eles, um prazer trabalhar com essa equipe, porque, cara, é muito lindo, muito gostoso. Então, se tiver, vai ser lindo. Mas é isso, né? Isso é tão incerto, é tão difícil. Não sei se tem uma chance disso rolar, né? O universo tem que conspirar o Mário, tem que escrever um novo... Enfim, aí depende de tantos fatores, mas eu adoraria fazer, adoraria fazer a quinota mais adulta, já com filho, outros conflitos, quem sabe. Pois é, e as pessoas amam, né? Até agora, recentemente, entrou a Giovana Cordeiro, o Henrique Dias na trama, e as pessoas amaram, porque são mais personagens de Mar do Sertão, entrando no rancho fundo, né? Que nesse ambiente. E eu vi que, poxa, eu falei, olha, eu acho que teria fôlego. Eu também acho que teria fôlego aí, talvez, pra uma terceira parte, porque os personagens são muito queridos. E você falou da audiência, eu acho que não tenho dados do país inteiro aqui de cabeça, mas em São Paulo, né? Que é a principal praça, tem números muito bons de audiência. E no momento que a gente está com uma atenção dispersada, né? Porque tem redes sociais, tem streaming, tem muita coisa. Então, hoje, uma novela tem um bom índice de audiência, é algo muito satisfatório. Muito bom. E o que você acha que a novela... Você já citou alguns pontos, mas o que você acha que a novela tem que conquistou a galera do sofá? Cara, é que eu acho que a história é gostosa de ver. Um ponto muito bom é porque ela tem muita comédia. É uma história fantástica, mas a gente tem vários núcleos cômicos. E até o núcleo principal, é divertido, é leve, é gostoso de ver. Porque também é isso, assim, pensar... Acho que hoje em dia a gente tem que pensar nos gêneros também, dentro do entretenimento, que é a novela, querido ou não, a televisão, ela vem da radionovela, que é muito narrada, né? Porque as pessoas estavam trabalhando na cozinha, principalmente mulheres, né? Era um público muito mais feminino, na época das rádios, que ficavam ali ligando e ficavam escutando a história meio narrativa, mas aquilo era um entretenimento. Quando a gente vai para a televisão, ela ainda continua nessa linguagem, meio narrada. E hoje em dia, a gente tem várias opções de escolha, né? A pessoa pode ver várias plataformas de streaming, YouTube, ela escolhe o que ela vai ver. Então, a novela tem que conquistar muito para aquela pessoa manter ali no sofá. Mas, ao mesmo tempo, a novela normalmente está muito ligada às pessoas que chegam do trabalho e vão ligar a televisão e vão assistir. E essas pessoas, às vezes, passaram o dia inteiro trabalhando, estão muito cansadas e querem ver alguma coisa meio que para relaxar. Então, eu acho que nisso, a novela, a nossa novela ganha audiência, porque as pessoas chegam em casa, vão lá assistir e é uma novela leve, gostosa, fluida de ver. Tem personagens que as pessoas já viram anteriormente, já se identificam, já gostam, já torcem. Então, acaba que isso cria um público um pouco fiel à obra, né? E eu acho que, principalmente nesse lugar, pensando que os nossos espectadores, a maioria são pessoas, o público do sofá, são pessoas que estão meio... Trabalharam o dia, vão ver a novela, ou pessoas que trabalham em casa e vêm ali no final do dia para passar esse final. E é isso, se a pessoa quiser ver uma coisa mais pesada, mais cult, mais não sei o que, ela vai ligar o movie, vai ligar a Netflix, vai ver alguma coisa... Sabe? Vai ligar a outra plataforma, que é o direito dela, cada um vê o que vem e quiser. Mas eu acho que a novela ganha por esse lugar, sabe? E aí, como a gente já falou, essa foi a sua primeira protagonista, né? Na verdade, a sua primeira novela que foi ao ar, né? Apesar de você já ter gravado uma outra antes, mas daqui a pouco a gente já fala sobre isso. Mas trazer uma protagonista, viver uma protagonista, traz, não sei se podemos dizer uma consequência, enfim, vamos deixar você falar o que você acha, mas uma exposição da vida pessoal, né? E acredito que pela primeira vez você viu o seu nome, improvisar, boatos de relacionamento e coisas do tipo, Larissa Bochino foi vista beijando não sei quem. E aí eu queria saber como é que você lidou com isso, porque foi a primeira vez na sua vida. É muito engraçado, porque é muito louco, gente, eu nunca imaginei, é porque assim, eu sou atriz, eu estudeiado desde os 11 anos e eu sempre tive certeza que era isso que eu faria na minha vida, nunca tive dúvidas sobre, é meu amor, não tenho dúvidas. Mas eu nunca atrelei isso à fama ou ao conhecimento do público, sabe? Eu queria fazer porque é meu ofício, eu tenho muita certeza disso, quero trabalhar como atriz, quero aprender, fazer personagens, aprender técnicas, estudar fora, era esse o meu objetivo. Isso vim com a fama é um negócio que eu não pensava muito, não era uma coisa que eu ficava tipo, como é que vai ser? Não sei. Aí quando chegou, de fato, eu fiquei, caraca, que loucura, porque é uma loucura, você tá andando e alguém que você nunca viu na sua vida te conhece e você nem sabe quem é, é tipo muito engraçado e toda vez que me olham assim, eu falo, oi, tipo, ah, obrigada, não sei, mas é engraçado que as pessoas te acompanham, elas gostam de você, elas veem na internet. Tipo, eu lembro que a primeira vez que eu fui na praia, lá em Angra, eu tive um feriado, eu fui pra Angra, e aí, umas dez meninas pediram pra tirar foto, meia, era um grupo de mulheres, tá, comemorando o aniversário, adoram a qunota, não sei o que, pediram pra tirar foto. Eu fiquei tão feliz, que eu nunca tinha passado por isso, que eu pedi pra elas me mandarem a foto, eu falei, ai, me manda essa foto, eu quero guardar de recordação. E aí, eu achei lindo. Então, eu tive recepção muito calorosa, muito boa. Óbvio que essas coisas de fofoca, elas vão existir em vários segmentos, porque mesmo se eu trabalhando num escritório fechado, acontece alguma coisa, aquele grupinho em torno vai saber. A diferença é que, no caso, eu trabalho pro Brasil, né, porque o público é a população brasileira. E aí, a fofoca tem uma outra dimensão. Mas eu, de fato, eu não sou uma pessoa que me incomoda, eu não ligo muito. Falem, sabe, eu não, realmente, eu não tô nem, eu tô vivendo, fazendo minhas coisas. E na verdade, é muito legal, porque a maioria das fofocas, assim, 90% é mentira. Então, é ótimo. Porque aí, realmente, ela fala o que quiser, gente, desculpa, minha vida é outro lugar, tu precisas outras coisas. A primeira que saiu, né, tava falando eu e do Loreto. E nunca aconteceu nada entre a gente, assim, a gente é muito parceiro, muito amigo. E rolou numa festa da... Tipo, a gente tava viajando pra Diamantina, e aí, a galera tava tocando no hall do hotel, assim, tocando música, a gente tava meio que se divertindo, tinha acabado de descer do meu quarto. Aí não tinha cadeira pra eu sentar. Aí eu fiquei em pé atrás do Loreto, do Google, sei lá, de alguém do lado. Aí o Loreto, senta aqui. Eu falei, não, véi, daqui a pouco eu pego uma cadeira. Ele, não, vem, não sei o quê. Aí eu sentei, alguém fez um stories, eu levantei na sequência e peguei uma cadeira. Alguém trouxe uma cadeira. Foi, tipo, uma coisa, tipo, muito aleatória. E aí, ai, protagonista da nova novela da série, fica com o Loreto, não sei o quê. E aí eu ri muito. Falei, gente, que loucura, parece Black Mirror. Aí eu mandei pros meus pais e a gente me azorri e a gente ficou assim, ah, primeira fake news da Larissa, a Fala, o que é isso? E a gente brincou muito. E aí a gente começou a rodar nisso, tipo assim, primeira fake news, gente. Ah, é legal que no final deu pra se divertir, né, com tudo isso. Ah, e dá demais, gente. Tem que levar pra diversão, porque senão também você vai pirar, né? Tanto que as pessoas vão falar, tipo, ah, eu já tenho, eu tenho muito mais preocupação em decorar meu texto. O resto eu vou zoar com isso. Tá certo. E o Loreto, coitado, né? Toda semana é alguém, alguém inventa alguma coisa do Loreto. Eu falei com ele essa semana, ele também lida bem com essas fofocas, ele também já tá acostumado, ele ri também. Ele é muito boa. Ele é uma das pessoas mais animadas, astral do set, ele é incrível, ele é um parceiro de cena e de colega de trabalho, o Loreto, ele é iluminado, assim, ele entra em qualquer lugar, todo mundo brinca, se diverte, ele leva comida, ele entra nas brincadeiras que o Alan, o diretor também venda, tipo, o Loreto é um parceirato, assim, ele é realmente muito legal de trabalhar. É certo. E a gente aí já viu sua primeira novela e o Bruno já falou aqui que Guerreiros do Sol tá chegando também, né? Finalmente, Guerreiros do Sol vem aí em abril, vai estar no Globoplay. O que a gente pode esperar dessa novela? Agora tá mais perto do que nunca. É, nossa, eu tava tão ansiosa pra essa novela, Felipe, porque quando eu gravei, ah, vai sair ano que vem, vai sair ano que vem, aí tipo, não, vai sair ano que vem. Aí é um bau de água fria pra todo mundo, né? Porque todo mundo grava com expectativa de assistir, de ver o trabalho e não vai sair. Mas a gente tá muito, a gente tem um grupo dos atores, né? E a gente tá muito feliz que vai sair. Inclusive, hoje, uma parte do elenco vai se encontrar aqui no Rio pra, ah, enfim, pra trocar, tomar uma, trocar uma ideia. Eu não vou conseguir porque eu vou sair pra jantar com meus pais. Mas, assim, o elenco também é muito lindo. Foi super legal de gravar. A gente gravou boa parte no Nordeste. Foi uma história muito bonita. Os autores são muito bons, assim, a equipe de direção também. Acho que a qualidade artística desse trabalho é muito, muito alta. É realmente um alto nível de trabalho, de concepção artística, dramatúrgica. Então, eu acho que o trabalho vai ser muito cinematográfico, sabe? Eu acho que vai ser muito bom de assistir. e a minha personagem, ela é um personagem que é muito diferente, apesar de estar dentro do universo também Nordeste, de alguma forma. A Ivonete é uma personagem mais velha, muito mais madura que a Kinota. E o contexto histórico é muito diferente. Ela é da década de 20, ali do contexto de, seria, né? Maria Bonita e Lampião, a releitura dessa história agora com Rosa e Josué em outros conflitos. Mas a Ivonete era uma coiteira, né? Coiteira na época que eram pessoas que acobertavam o bando de cangaceiros para eles fazerem essas passagens, travessias ali no sertão. E a Ivonete tem um envolvimento com o Josué, né? Que é feito pelo Tomás Aquino. Então, é uma personagem que ela é dona de uma birosca, já é mais velha, tem um contexto histórico muito específico, que tem alguma faceta mais politizada também, de certa maneira, que a Kinota não perpassa por isso, assim, né? Então, eu acho que vai ser uma personagem muito legal do público me ver também. para me ver mais madura um pouco, apesar de eu ter gravado antes, né? É uma personagem que pede mais maturidade de vida. Então, acho que vai ser interessante ver esse trabalho pós, né? Pós que nota. Mas eu acho que as pessoas podem esperar muita coisa dessa série, porque é uma teleséria, não sei como é o nome disso, né? É uma novela, é uma novela de streaming, né? Seria do Globoplay. Mas eu acho que as pessoas podem esperar muito mesmo. E eu estou com uma expectativa altíssima. Então, eu acho que é para realmente chocar e ser incrível, porque também a direção artística é do Papinha, do Rogério Gomes, que é um super diretor. Então, eu acho que a coisa está alto nível mesmo. E mais um trabalho com o Tomás Aquino, né? Que vocês também fizeram uma dobradinha ali em Vidas Bandidas, que já está no ar. Então, acho que são três produções muito diferentes, né? para mostrar as várias facetas do trabalho da Larissa como atriz. Ah, e é muito feliz, sabe, Filipe? Porque eu fui gravando e acabou que eu entrei numa frenesi de trabalho, eu não tive muito esse timing para ver, essa consciência. Mas agora que eu estou de férias, que eu estou podendo assentar um pouco as coisas, é muito legal ver a trajetória. Porque, assim, eu sou uma atriz iniciante, estou começando a carreira, assim, apesar de eu trabalhar desde os meus 18 anos com audiovisual, de alguma maneira, na dramaturgia, assim, nesses produtos mais do entretenimento, produtos maiores, eu comecei muito, eu comecei ano passado. É muito louco. Então, assim, eu comecei a gravar a série, o filme, longa, metragem, ano passado. Então, tem um ano, agora vai completar dois, né? Que eu estou fazendo, em janeiro agora, completam dois anos. Então, meu trabalho é recente, mas já pegar uma protagonista, já fazer uma novela com esse elenco, sabe? Filha da André Beltrão, do Nero, fazer o par também com o Tomás Aquino, que é um ator que eu admiro muito, fazer a irmã da Juliana Paz em Vidas Bandidas. Eu acho que eu tive muita sorte, assim, e também um caminho muito legal, assim, eu fico muito orgulhosa, assim, dos trabalhos, porque eu consigo ver uma evolução em cada trabalho, em cada personagem, um entendimento de sete, uma concepção artística mais elevada também, mais crítica, assim, mais consciente, e sempre estudando muito, assim, eu não paro de estudar, eu estudo muito, eu estudo muito, e eu acho que isso, eu espero que isso traga a longevidade de carreira que eu almejo, sabe? Então, estou muito feliz. E aí, eu sei que você vai estar de férias agora, que a gente já falou sobre isso, mas eu tenho certeza que o público quer continuar te assistindo. Vai ter Guerreiros do Sol, como a gente já falou, né, em 2025, mas tem algum outro projeto que já foi gravado, que vai ser lançado em 2025? Onde é que a gente vai poder te assistir? É, então, que foi gravado não só Guerreiros do Sol, tem uma série mineira que eu fiz, que vai sair também, a previsão é que seja ano que vem, chama 1986, direção do Éder Santos, que é super legal, é um videoartista brasileiro muito massa, e a produção da Trem Chique, eu não sei quando vai estrear, mas é legal, assim, e por enquanto é isso, assim, eu, é isso, a carreira de ator hoje em dia, como a gente não, não existe tanto mais os atores contratados da emissora, a gente acaba fazendo teste para outras plataformas, outros, outros canais, então acaba que nossa carreira é um pouco o dia a dia, né, eu ainda não tenho um projeto definido para a pós-novela, mas sim, fazendo teste, aí tentando ali, tentando acular, eu tenho dois longas para gravar já como convidada, assim, isso até antes da novela, na verdade, isso era da minha época que eu viajei muito para o Festival de Cinema no Brasil, então eu já tenho esses dois projetos para fazer, então eu espero gravar eles no ano que vem, assim, também que eu acho que, assim, meu sonho sempre foi muito trabalhar com cinema, e eu acho que eu quero muito fazer novela de novo, porque é muito legal fazer novela, quero fazer série também, que eu fiz com Vidas Mandidas, eu fiz uma participação em DNA do Crime, né, mas eu queria muito poder fazer cinema, fazer um longa e viajar para festival, eu acho que isso, enquanto carreira, ia me enaltecer muito para mim, pessoalmente, sabe, eu acho que eu ficaria muito feliz de fazer, então eu estou torcendo para rolar também cinema, assim, aí vamos ver, é meio que incerto, porque depende de tantas circunstâncias, mas eu espero que role para o ano que vem de eu gravar, assim, mais coisas. então está certo, então um dos nossos próximos papos vai ser para falar de um filme, você rodando aí todos os, todos os festivais de cinema do país. Larissa, muito obrigado pelo papo, parabéns pelo trabalho no Rádio Fundo, boas férias. Ai, obrigada, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês, foi um prazer falar um pouquinho dessa experiência, que foi tão divertida e tão, tão prazerosa para mim. Uau.